e aí galera beleza cadu game na área hoje vim trazer um teste para você de just cause 2 podendo a gente de 750 juntamente a confuração que está na descrição do vídeo para não tiver alguma dúvida bora lá então gente a confuração gente está com tudo no máximo vocês podem ver aqui o máximo da sombra é alto e da textura é também o máximo é alto o restante também é alto é tudo no máximo aqui na resolução padrão do monitor em 1600 por 900 deixa eu ver aqui a resolução de configuração vocês podem ver também no máximo que qualidade de vídeo só tirei o efeito de movimento da câmera né não é tão importante aí eu não gosto também daquele efeito lá eu acho que muita gente também não gosta né e bora o teste pra vocês verem lembrando gente que esse jogo aqui né tem um gráfico muito foda né na época que ele foi lançado né foi muito elogiado aí né e vou mostrar pra vocês né como vocês podem ver tá 60 fps 59 60 63 67 é mostrar uma situação bem intensa de explosão mesmo a 45 40 41 que nessa faixa aí gente mas é mais uma explosão que você vê aqui é um jogo aí muito bem é bem bem programado né ele usa bem os recursos da gpu né é muito foda mesmo que nem está comentando com vocês muita gente pergunta é mais de 650 uma plaquinha de entrada realmente é uma placa de entrada é uma plaquinha para quem não tem condições de comprar coisa no cara como eu né mas é uma plaquinha gente suprime as necessidade é uma plaquinha que me surpreendeu bastante pelo poder de fogo dela né ela é muito boa mesmo vocês podem ver pelos testes que tem a playlist completa em no final dos vídeos que eu deixo para vocês verem aí no final de vídeo deixo o link da playlist completa né do de tal teste que eu tô trazendo para o canal né e essa plaquinha gente segura segura na suprime as necessidades né acho que necessidade de muitos aí né para quem não quer jogar em ultra muitas coisas aí essa plaquinha que é ideal entendeu é de baixo preço precisa de uma fonte tão ponte um potente para poder segurar ela né a fonte bem é uma placa bem econômica também fria né você pode ver a minha tá 45 graus gente ela é com o clock na gpu lá em 1346 no máximo dela monitorando e permissão é banho né então gente eu queria ver vocês é mostrar bem esse jogo aqui ó vale a pena se vocês não tem aí eu o baixa ou compra o jogo recomendo um jogo muito bom de mundo aberto para quem curtir jogo desse estilo aí muito bom mesmo né é isso aí de crime é trazer o teste pra vocês virem lembrando que amanhã a gente é meu canal né está sendo gravado vídeo a primeiro de junho agora dia dois meu canal né no youtube vai fazer um ano né e eu vou ver se eu consigo gravar com os parceiros do canal aí vou bolar um esquema aí direitinho fazer uma coisa diferente costumo trazer né quero ter os testes no meu canal aí beleza gente espero que vocês tenham gostado se gostou não esquece de deixar aquele like aí favoritar para ajudar a divulgação e a galera que não é inscrito no canal gostado do meu trabalho aí se inscreva beleza agradeço aí valeu até mais é o próximo vídeo fui e aí